O sindicato que representa a classe disse que, depois desse encontro convocado pelo governo e que contou com as presenças do vice-primeiro-ministro Olavo Correia, o ministro do Turismo e Transportes José Gonçalves e o secretário de Estado das Finanças, os trabalhadores e o sindicato resolveram dar mais uma oportunidade ao diálogo e à negociação. A manifestação tinha por objetivo protestar contra a forma como o processo de reestruturação de empresa tem estado a ser conduzido e a falta de diálogo por parte do Conselho de Administração da TACV e para pedir a intervenção do governo. Sob a proposta do vice-primeiro-ministro, aceitaram abrir um novo quadro de diálogo e negociação e fixaram um prazo máximo de até ao dia 30 de março para a conclusão das discussões. Essa nova fase da negociação irá decorrer no Ministério das Finanças e será acompanhada pelo secretário de Estado das Finanças, Gilberto Barros. Segundo o sindicato, se até o final desse prazo não se chegar ao entendimento, as partes serão recebidas pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia.